Bora comigo para Ribeirão Preto no ATR 72, vai ser uma experiência diferente, né? Eu que sempre viajo de Airbus, Boeing, então vou mostrar tudo isso, então partiu! Inscreva-se no canal, ativa as notificações e bora para mais um vídeo, partiu! Vamos lá! Chegamos aqui no Taiwan Hotel, muito bonito como vocês estão vendo aqui, tem muita coisa legal. O quarto é grande, mais de 60 metros quadrados, tem hidro, tem também a parte da varanda que é bem grande e lógico, essa cama king size. Aqui vão ser os nossos dias em Ribeirão, então confira aqui, inscreva-se no canal e partiu! Aqui o hotel, bonitão, quarto bem amplo. E aqui, como a gente gosta, uma cama king size, um sofazão para a gente assistir um filme. E aqui, olha que maravilhoso, tem uma hidro grandona, chuveirão e também muito legal com a chuva, mas olha o tamanho da varanda. Desse lado e desse aqui, olha. E acabamos de sair aqui do Pinguim de Ribeirão Preto, tem muita tradição desde 1937, é uma baita história também, não tem como falar toda a história aqui, mas vocês podem acompanhar, vou deixar o link aqui porque é bem interessante. Mas desde 1937 está aqui, tem o Pinguim aqui nessa praça porque é muito legal e também tem no shopping, né? Pinguim Shopperia e tem muitos pratos tradicionais como do fazendeiro, esses que vocês viram aí. Então realmente vale a pena se vocês estiverem passando em Ribeirão Preto. E eu vou falar um negócio, o chope é um dos melhores chopes que eu já experimentei, hein? Olha que eu já viajei em vários lugares aí do Brasil e do mundo, mas o chope realmente é sensacional e vale bastante a pena aqui no Pinguim Shopperia aqui em Ribeirão Preto. Começando o nosso tour aqui pela Catedral Metropolitana aqui de Ribeirão Preto, ela já foi uma capela, mas hoje é um importante templo aqui da cidade e a história da Catedral Metropolitana começou lá no século XIX, quando fazendeiros vieram pra cá numa doação de terras em adoração ao São Sebastião. E aí foi mudando e ao longo dos anos a igreja foi ampliada, depois demolida e houve uma reestruturação lá no século XX com uma arquitetura neogótica. Ela é bem bonita e aqui a gente começa oficialmente o nosso roteiro de Ribeirão Preto. Então inscreva-se no canal, ative as notificações. Se já fez isso, então bora curtir aqui Ribeirão Preto comigo. Bora! E estou aqui na Praça 15 de Novembro, além de ser muito bonita, tem muita coisa importante ali, além de ter um centro comercial, tem o Pinguim Choperia, que é bem famosa, e tem também o Teatro Pedro II. É um dos melhores do Brasil aí em questão de acústica, cabe até 1.500 pessoas e é bem imponente, bonito. Então vale a pena aqui você colocar no seu roteiro aqui em Ribeirão, sem falar aqui também, né, dessa praça bem bonita, que é a Praça 15 de Novembro e ainda fazer um piquenique muito verde, uma decoração muito legal. Então a gente continua aqui o nosso roteiro aqui em Ribeirão. Sem falar que tem várias lojinhas aqui e um comércio muito vibrante aqui na cidade de Ribeirão. Estou no Mercadão Central aqui de Ribeirão Preto, o famoso Mercadão Municipal, enfim, cada lugar tem o seu. E em frente ao terminal rodoviário tem mais de 150 boxes aqui, muita coisa legal e está em funcionamento desde 1900. Então, lógico, né, passando Ribeirão Preto, não deixe passar aqui. Você pode comprar peixe, camarão, frutos do mar, um monte de coisa legal, mochila, chinelo de couro, tem um monte de coisa. Só vir aqui e conhecer o Mercadão aqui de Ribeirão Preto. Cheguei aqui no Parque Doutor Luiz Carlos Raia, foi construído em 2004 e tem mais de 40 mil metros quadrados. Ele era uma parte aqui de mineração, aí construíram um parquinho, tem parquinho para criança, muito legal. E já vejo aqui desde cedinho aqui, que já tem um pessoal caminhando, tem um palco para show ali, que está sendo até montado agora, então deve ter algum evento. Então, vale a pena conhecer um pouquinho desse parque e essa área grande pra caramba verde, que deixa ainda mais bonita a cidade, né. Vários prédios do lado, então morar aqui deve ser muito bom para correr, poder se exercitar, tem gente fazendo yoga, meditação. Então, muito legal o parque aqui, um, dois parques de Ribeirão. Vou tentar conhecer outros também pra trazer aqui e também conhecer, né. E a gente também não pode falar um pouquinho da cidade de Ribeirão Preto, né, um pouquinho da história. Ela foi fundada em 19 de junho de 1856 por fazendeiros que moravam aqui na região. Pra garantir que suas propriedades fossem consideradas legais pela lei da terra, eles construíram uma capela em homenagem a São Sebastião, que deu origem ao município. E a gente também não podia falar do café e Ribeirão Preto, né. Um pouco mais pra frente, em 1870, com esgotamento dos solos do Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense, Ribeirão Preto começou a fazer parte da expansão, cafeeira e lavouras foram surgindo. Com a terra e o clima muito apropriado, a cidade demonstrou potencial na produção dos grãos. E começou a receber novos moradores e mão de obra de diversas regiões do país. Além também, né, de muitos imigrantes, como italianos, alemães, japoneses e muitos outros. Já em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York e a crise mundial, o Ribeirão também sentiu as consequências. Os anos de glórias que estavam vivendo já foi ali pra baixo, encerrando o ciclo do café e muitas outras coisas. Mas as terras continuaram sendo cultivadas, com algodão, frutas, canas de açúcar. E como a cidade aqui de Ribeirão Preto também já estava passando por um processo de industrialização, mesmo antes da crise, em 1910, a Companhia e Cervejaria Paulista foi instalada aqui e com sucesso. Lá na choperia Pinguim, muito frequentada pela elite do café na época. Então, assim, Ribeirão Preto conseguiu se projetar no cenário nacional novamente. O local continua sendo uma atração para visitantes e hoje é conhecida como a capital do agronegócio. Por sua alta produtividade no setor, em Ribeirão Preto é o nono maior município no estado de São Paulo e tem também economia consolidada em diversos segmentos agrícolas e industriais, como a produção de álcool, algodão, arroz, carne, açúcar, parte farmacêutica também, máquinas, móveis. E tem muita coisa e assim que Ribeirão vai crescendo a cada dia. E aqui em frente à Paroca Santuário, Nossa Senhora Aparecida, ela foi levada a Santuário em 2002 e foi fundada como paróquia em 1966. Também fica aqui do ladinho do hotel, tem uma entrada bem bonitinha. A gente vê aqui o presépio, todas as coisas aqui bonitas. Agora a gente vai continuar o nosso tour. E aqui além dessa área da piscina que vocês estão vendo aqui, tem uma área de um barzinho aqui muito legal, que tem um espaço amplo e com essa vista aqui de Ribeirão também. Muito bacana mesmo, grande e para se refrescar aqui porque o sol é puxado aqui em Ribeirão. Tchau! 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 E agora cheguei aqui no Bosque Municipal Fábio Barreto. Uma das principais atrações aqui de Ribeirão Preto. É uma área pública aqui desde 1942 que foi inaugurada. Tem um zoológico, tem um bosque aqui. Realmente é algo incrível. E também mostra um pouco aqui da preservação dos animais, da flora. Então realmente aqui fazendo 360. Aqui é bem bonito, tem muita coisa aqui para explorar. E o que eu vi que eu achei bem interessante é que tem muita discussão de colégio, com os professores, mostrando. Então fazendo essa parte prática e não só teórica, eu acho que desenvolve-se muito mais. Então muito legal. E é um ponto fundamental aqui, está até rolando uma aula ali. É um ponto fundamental aqui no seu roteiro em Ribeirão Preto. E é um ponto fundamental aqui. Cheguei aqui agora na Toca do Urso. Vou mostrar aqui tudo para vocês. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações e bora conhecer uma das minhas cervejas preferidas. Colorado aqui de Ribeirão Preto e o melhor brasileira. Então partimos. Tchau. 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 muito bom né então inscreva-se no canal ativa as notificações que o vídeo está acabando foram muito bons esses nossos dias aqui em Ribeirão Preto valeu aí todos nossos parceiros dá uma olhadinha aqui embaixo tem muita novidade aí saindo tem vídeos aqui no final inscreva-se ativa as notificações a gente volta em breve aqui no canal em Ribeirão Preto também valeu E aí